Olhamos nessa direção, talvez não seja necessário sairmos de facto do nosso lugar porque vai ser lá embaixo que nós vamos precisamente vencer o lume e também vencer o nobsílio. Então, vamos lá. 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 Oh. Cristo ontem e hoje, princípio e fim, alfa e ômega, em ele o tempo e a eternidade, pelos séculos dos séculos, amém. A luz de Cristo, gloriosamente ressuscitado, nos dissipa as trevas do coração e do espírito. Eu pedi, entretanto, a algumas pessoas que tenham trazido as velas, que se aproximem aqui, para que possamos transmitir essa luz. Salve-a-guardem, por favor, a distância. Salve-a-guardem. Não é que não se possa, nesta noite, que é habitual fazer o gesto que estamos a fazer, não é que não se possa ser feito. Aliás, a Igreja, através da Conferência Episcopal Portuguesa, disse, num comunicado para nós, que se poderia fazer exatamente como é costume, salvaguardando as distâncias, precisamente destas alturas e destas circunstâncias. Por isso é que eu também não falei para trazer minhas velas. Alguns, porventura, até pensam... Não foi esquecimento, foi de facto o pronto, mas aqueles que trouxeram, vamos representar todo este todo que está aqui. Obrigado. Depois passem para os outros, por favor. Obrigado. Obrigado. Eis a luz de Cristo. 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 Graças a Deus. A luz de Cristo. Eis a luz de Cristo. Ilumina a terra inteira, aleluia, aleluia. Canta ao Senhor um cantico novo, Canta ao Senhor a terra inteira, Canta ao Senhor em misericórdia e o seu nome. A luz de Cristo ilumina a terra inteira, Aleluia, aleluia. Não faz parte do cânone, não faz parte da tradição desta noite, mas eu penso que com estas velinhas dispersas, e mais não foram por os motivos que há pouco referi, mas que chegam muito bem para ser representativas de todos quantos aqui se encontram, eu iria propor-vos que nós cantássemos aquele cântico que até nem é litúrgico, mas que de facto aqui e nesta noite tem todo o sentido e quando o fizermos, quando estivermos a cantar, é o Milhões de Barcos, que de facto pudéssemos elevar as velas nessa altura, que é aquilo que vos convido a fazer. Milhões de Barcos perdidos no mar, Milhões de Barcos perdidos no mar, Perdidos na noite, Perdidos no mar, Perdidos na noite, Perdidos no mar, Podemos elevar as velas. Milhões de Barcos perdidos no mar, Milhões de Barcos perdidos no mar, Perdidos na noite, Perdidos no mar, Perdidos na noite, Perdidos no mar, Perdidos na noite, Perdidos no mar, 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 Alegre-se a Igreja Nossa Mãe, adornada com os fulgores de tão grande luz e ressoem nesta Igreja ao ar livre, neste nosso adro da Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Assunção rejuvile e ressoe nesta Igreja, neste local ao ar livre, as aclamações do povo de Deus O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Corações ao alto, o nosso coração está em ti Demos graças ao Senhor nosso Deus É nosso dever, é nosso desculpação É verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, proclamar com todo o fervor da nossa alma, toda a nossa voz, os louvores do Deus Invisível Pai Omnipotente e de seu Filho Unigénito, Jesus Cristo Nosso Senhor Ele pagou por nós, ao Eterno Pai, a dívida por Adão contraída E com o seu sangue apagou a condenação do antigo pecado Celebramos hoje as festas da Páscoa, em que é imulado o verdadeiro Cordeiro Cujo sangue consagra as portas dos fiéis Esta é a noite em que libertaste do cativeiro do Egito Os filhos de Israel, nossos pais E os fizeste atravessar a Penchuto, o Mar Vermelho Esta é a noite em que a coluna de fogo Dissipou as trevas do pecado Esta é a noite que liberte das trevas do pecado e da corrupção do mundo Aqueles que hoje, por toda a terra, creem em Cristo Noite que restitui a graça e os reúne na comunhão dos santos Esta é a noite em que Cristo, quebrando as cadeias da morte Se levanta vitorioso do túmulo De nada nos serviria ter nascido se não tivéssemos sido resgatados Ó admirável condescendência da vossa graça Ó incomparável predileção do vosso amor Para resgatar o escravo Entregastes o filho Ó necessário pecado de Adão Que foi destruído pela morte de Cristo Ó ditosa culpa Que nos mereceu tão grande Redentor Ó noite bendita Única a ter conhecimento do tempo e da hora Em que Cristo ressuscitou do sepulcro Esta é a noite de qual está escrito A noite brilha como o dia E a escuridão é clara como a luz Esta noite santa Afugenta os crimes Lava as culpas Restitui a inocência aos pecadores Dá alegria aos tristes Derruba aos poderosos Dissipa os ódios Estabelece a concórdia e a paz Nesta noite de graça Aceitai Pai Santo Este sacrifício vespertino de louvor Que na solena oblação deste sírio Pelas mãos dos seus ministros Vos apresenta a Santa Igreja Agora conhecemos o sinal glorioso Desta coluna de cera Que uma chama de fogo Acende em honra de Deus Esta chama que ao repartir O seu esplendor Não diminui a sua luz Esta chama que se alimenta Da cera Produzida pelo trabalho das abelhas Para formar este precioso luseiro Ó noite ditosa Em que o céu se une à terra Em que o homem se encontra com Deus Nós vos pedimos Senhor Que este sírio Mesmo que agora esteja apagado Por causa do vento Que se faz sentir Ele possa arder Não só no sírio Propriamente dito Mas arder em nós E através de nós E de nós para os outros Nós vos pedimos Que este sírio Consagrado pelo vosso nome Arda Incessantemente Para dissipar as trevas da noite E subindo para vós Como só a perfume Junte a sua claridade À das estrelas do céu Que ele brilhe ainda Quando se levantar o astro da manhã Aquele astro que não tem ocaso Jesus Cristo vosso filho Que ressuscitando de entre os mortos Iluminou o género humano Com a sua luz E a sua paz E vive glorioso Pelos séculos dos séculos Nós De facto É que no fundo Nós não queríamos perder o simbolismo E de facto Este vento Para quem nos está a ver em casa Este vento Que agora aqui se faz sentir Pode não ser Aparentemente Muito forte Mas De facto Não sei se vai aguentar Há muito tempo Mas de qualquer maneira A ideia é precisamente esta Para nos lembrar Que nós Perante esta luz Que é Jesus Cristo Somos convidados também A ser luz Para os outros E na noite E aqui na noite Não estou a falar só da noite Em termos de horários Estamos a falar Naqueles momentos De maior dificuldade De momentos De maior provação Até quem sabe De momentos De maior angústia Pronto E vamos continuar agora Era a primeira parte É a primeira parte Nós agora iríamos Ir aos caríssimos Depois de iniciarmos Solenemente esta Vigília Ouçamos agora De coração tranquilo A palavra de Deus Meditemos como Deus Outrora salvou o seu povo E como na plenitude dos tempos Enviou Jesus Cristo Nosso Senhor Oremos também Para que Deus Realize esta obra Pascal da salvação E seja consumada A redenção do mundo Eu pedia agora Àqueles que tiverem Possibilidade De sentarem Sabem que o prato forte Desta noite É a palavra de Deus E ainda nós Não vamos para o mínimo Mas também Estamos longe do máximo Nós vamos Precisamente Nesta noite Escutar Algumas leituras Da palavra de Deus Vamos começar Passa a redundância Vamos começar Do princípio E passo A redundância E do princípio E porquê? Porque vamos Precisamente Escutar Uma leitura Do primeiro livro Da Bíblia Que por acaso Até nem foi o primeiro A ser escrito Mas é o primeiro Que aparece na Bíblia O livro Do Génesis Ouçamos com atenção Leitura Do livro Do Génesis No princípio Leitura Do livro Do Génesis Do Génesis É tudo muito bom Mandai Senhor O vosso espírito E renovai a terra Mandai Senhor O vosso espírito E renovai a terra Bem diz Bem diz Ó minha alma O Senhor Senhor Meu Deus Como sois grande Como são grandes Senhor As vossas Obras A terra está cheia Das vossas Criaturas Mandai Senhor Mandai Senhor O vosso espírito E renovai a terra Se lhes tirai Se lhes tirai o alento E voltam ao pão Onde vieram Se mandais o vosso espírito Retomam a vida E renovais a face da terra Mandai Senhor Mandai Senhor O vosso espírito E renovai a terra Glória a Deus Para sempre Rejubilo o Senhor Nas suas obras Grato-lhes Grato-lhes Seja O meu canto E eu terei Alegria No Senhor Mandai Senhor O vosso espírito E renovai a terra Oremos Senhor Senhor nosso Deus Que de modo admirável Criaste o homem E de modo mais admirável O redimistas Dai-nos a graça De resistir Às seduções Do pecado Com que a sabedoria Com a sabedoria do espírito Para merecermos chegar Às alegrias eternas Por nosso Senhor Jesus Cristo O vosso filho Que é Deus convosco Na unidade do Espírito Santo Amém A seguir vamos escutar Também do primeiro livro da Bíblia Do livro do Génesis Vamos escutar precisamente Está bem eu dizer Que agora vamos continuar A escutar A leitura do primeiro livro da Bíblia Do livro do Génesis E agora desta feita Vamos ver o que se passou Com Abraão Leitura do livro do Génesis Leitura do livro do Génesis Naqueles dias Deus quis pôr à prova a Abraão E chamou-o Abraão Ele respondeu Aqui estou Deus disse Toma o teu filho O teu filho único A quem tanto amas Isaac E vai à terra de Moriá Onde o oferecerás Em holocausto Num dos montes Que eu te indicara Quando chegaram ao local Designado por Deus Abraão levantou um altar E colocou a lenha E colocou a lenha sobre ele Depois Estendendo a mão Puxou-o do cotelo Para degolar o filho Mas o anjo Mas o anjo do Senhor Gritou-lhe Do alto do céu Abraão Abraão Aqui estou o Senhor Respondeu ele O anjo prosseguiu Não levantes a mão Contra o menino Nem lhe faças mal algum Agora sei que na verdade Temos a Deus Uma vez que não me recusaste O teu filho O teu filho único Abraão ergueu os olhos E viu atrás de si Um carneiro Preso pelos chifres Num silvado Foi buscá-lo E ofereceu em holocausto Em vez do filho O anjo do Senhor Chamou Abraão do céu Pela segunda vez E disse-lhe Por mim próprio Te juro Oráculo do Senhor Já que assim procedeste E não me recusaste O teu filho O teu filho único Abençoar-te-ei E abençoarei A tua descendência Como as estrelas do céu E como a areia Que está nas praias do mar E a tua descendência Que conquistará As portas Das cidades inimigas Porque obedeceste A minha voz Na tua descendência Serão abençoadas Todas as nações Da terra Palavra do Senhor Graças a Deus Defenda-me Defenda-me Senhor Por sois o meu refúgio Defenda-me Senhor Por sois o meu refúgio Estou nas vossas mãos Estou nas vossas mãos O meu destino O Senhor está sempre O Senhor está sempre Na minha presença Com Ele a meu lado Não vacilarei Defenda-me 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 Por sois o meu refúgio Defenda-me Senhor Por isso o meu coração Se alegra E a minha alma Enxulta E até o meu corpo Descansa Tranquilo Vós não abandonareis A minha alma Na mansão Dos mortos Nem deixareis O vosso fiel Sofrer a corrupção Defenda-me Defenda-me Senhor Por sois o meu refúgio Defenda-me Senhor Par-me eis a conhecer Os caminhos Da vida A alegria plena Em vossa presença Delícias eternas A vossa direita Defenda-me Senhor Vós dois O meu refúgio Defenda-me Senhor Oremos Deus de bondade Pai supremo Dos fiéis Que pela graça Da adoção Multiplicais na terra Os filhos da promessa E pelo sacrifício E pelo sacrifício Fizestes do vosso Serbo Abraão O pai De todas as nações Como tinhas prometido Concedei Ao vosso povo A graça De corresponder Dignamente Ao vosso Chamamento Por nosso Senhor Jesus Cristo O vosso filho Que é Deus Convosco Na unidade Do Espírito Santo Vamos agora avançar Depois do livro Do Génesis Vamos passar Para o livro Do Êxodo Que nos relata Precisamente A Páscoa A passagem Esta leitura Que a irmã Zélia Vai proclamar É Neste contexto A leitura mais importante Desta noite Porque Acaba por nos situar Naquilo Que é a razão De ser Da nossa presença Aqui hoje Leitura do livro Do Êxodo Naqueles dias Disse o Senhor A Moisés Porque estás A bradar Por mim Diz aos filhos De Israel Que se ponham Em marcha E tu Erga Tua vara Estenda a mão Sobre o mar E divide-o Para que os filhos De Israel Entrem nele A pé enxuto Entretanto Vou permitir Que se endureça O coração Dos egípcios Que hão De perseguir Os filhos De Israel Manifestarei A minha glória Triunfando Do faraó De todo O seu exército Dos seus carros E dos seus cavaleiros Os egípcios Os egípcios Reconhecerão Veio 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 Colocar-se Atrás Do acampamento E postou-se Entre o campo Dos egípcios E o de Israel A nuvem Era tenebrosa De um lado E do outro Iluminava a noite De modo que Durante a noite Não se aproximaram Uns dos outros Moisés Estendeu a mão Sobre o mar E o Senhor Fustigou o mar Durante a noite Com um forte Vente De leste O mar secou E as águas Dividiram-se Os filhos De Israel Penetraram No mar A pé enxuto Enquanto as águas Formavam muralha À direita E à esquerda Os egípcios Foram atrás Deles Todos os cavalos Do faraó Os seus carros E cavaleiros Os seguiram Pelo mar Dentro Na vigília Da manhã O Senhor Olhou Da coluna De fogo E da nuvem Para o capamento Dos egípcios E lançou nele A confusão Bloqueou As rodas Dos carros Que dificilmente Se podiam mover Então Os egípcios Disseram Fujamos Dos israelitas Que o Senhor Combate por eles Contra os egípcios O Senhor Disse a Moisés Estenda a mão Sobre o mar E as águas Precipitar-se-ão Sobre os egípcios Sobre os seus carros E os seus cavaleiros Moisés Estendeu a mão Sobre o mar E ao romper Da manhã O mar Retomou O seu nível Normal Quando os egípcios Fugiam Na sua direção E o Senhor Percepitou-os No meio Do mar As águas Refluíram E submergiram Os carros Os cavaleiros E todo o exército Do faraó Que tinham Entrado no mar Atrás dos filhos De Israel Nem um sol Escapou Mas os filhos De Israel Tinham andado Pelo mar A pé enxuto Enquanto as águas Formavam muralha À direita E à esquerda Nesse dia O Senhor Salvou Israel Das mãos Dos egípcios E Israel Viu os egípcios Mortos Nas praias Do mar Viu Também O grande Poder Que o Senhor Exercera Contra os egípcios E o povo Tomeu O Senhor Acreditou Nele E em seu Servo Moisés Então Moisés E os filhos De Israel Cantaram Este hino Em honra Do Senhor Cantemos Ao Senhor Que fez Brilhar A sua glória Precipitou No mar O cavalo E o cavaleiro Palavra Do Senhor Graças a Deus Cantemos ao Senhor Cantemos ao Senhor Que se revestiu de glória Cantemos ao Senhor Cantemos ao Senhor Cantemos ao Senhor Cantaremos ao Senhor Que fez brilhar a sua glória Que se revestiu de glória Recepitou no mar O cavalo E o cavaleiro O Senhor É a minha força E a minha proteção A ele A ele Deve a minha liberdade Cantemos ao Senhor Cantemos ao Senhor Que se revestiu de glória Cantemos ao Senhor Ele é o meu Deus Eu o exulto Ele é o Deus De meu Pai Eu o glorifico O Senhor É um guerreiro Omnipotente É o seu nome Recepitou no mar Os carros do faraó E ao seu exército Cantemos ao Senhor Cantemos ao Senhor Que se revestiu de glória Cantemos ao Senhor Os seus melhores combatentes Afogaram-se no mar vermelho Foram engolidos Pelas ondas Caíram como pedra No abismo A vossa mão direita Senhor Revelou a sua força A vossa mão direita Senhor Destruzou o inimigo Cantemos ao Senhor Cantemos ao Senhor E sempre revestiu de glória Cantemos ao Senhor Levereis o vosso povo E o plantareis na vossa montanha Namorada segura Que fizeste Senhor No santuário que vossas mãos construíram O Senhor reinará pelos séculos dos séculos Cantemos ao Senhor Cantemos ao Senhor Que se revestiu de glória Cantemos ao Senhor Oremos Também em nossos dias Também em nossos dias Senhor Vemos brilhar as vossas antigas maravilhas Se outrora Manifestastes o vosso poder Libertando um só povo Da perseguição de faraó Hoje Asegurais a eficácia De todas as nações Fazendo-as renascer Pela e água do batismo Fazei que todos os povos da terra Se tornem filhos de Abraão E membros do vosso povo eleito Por nosso Senhor Jesus Cristo O vosso Filho Que é Deus convosco Na unidade do Espírito Santo Amém E passamos para a quarta leitura Que é desta feita Do livro de Isaías Ouçamos com atenção Leitura do livro de Isaías Eis o que diz o Senhor Todos vós que tendes sede Vinde à nascente das águas Vós que não tendes dinheiro Vinde Comprai e comei Vinde e comprai Sem dinheiro e sem despesa Vinho e leite Porque gastais o vosso dinheiro Naquilo que não alimenta E o vosso trabalho Naquilo que não sacia Prestai-me atenção E vinde a mim Escutai E a vossa alma Viverá Firmarei convosco Uma aliança eterna Com as graças Prometidas a David Fiz dele um testemunho Para os povos Um chefe E legislador Das nações Chamarás Povos Que não conhecias Nações Que não te conheciam Acorrerão a ti Por causa do Senhor Teu Deus Do Santo de Israel Que te glorificou Procurai o Senhor Enquanto se pode encontrar Invocai-o Enquanto está perto Deixe o ímpio O seu caminho E o homem perverso Os seus pensamentos Converta-se Ao Senhor Que terá compaixão dele Ao nosso Deus Que é generoso Em perdoar Porque os meus pensamentos Não são os vossos Nem os vossos caminhos São os meus Oráculo do Senhor Tanto quanto os céus Estão acima da terra Assim os meus caminhos Estão acima dos vossos E acima dos vossos Estão os meus pensamentos E assim como a chuva E a neve Que deixem do céu Não voltam para lá Sem terem regado Sem terem regado a terra Sem a haver Enfecundado E feito produzir Para que dê a semente Ao semeador E o pão para comer Assim a palavra Que sai da minha boca Não volta Sem ter produzido O seu efeito Sem ter cumprido A minha vontade Sem ter realizado A sua missão Palavra do Senhor Das fontes da salvação Saciai-vos na alegria Saciai-vos na alegria Saciai-vos na alegria Deus é o meu Salvador Tenho confiança Tenho confiança E nada temo O Senhor é a minha força E o meu louvor Ele é a minha salvação As fontes da salvação As fontes da salvação Saciai-vos na alegria Saciai-vos na alegria Tirarei-vos na alegria Tirareis água com alegria Das fontes da salvação As fontes da salvação Agradecei-vos na alegria Agradecei-vos na alegria Invocai-vos na alegria E o meu Senhor Anunciai-vos na alegria A grandeza das suas obras Anunciai-vos na alegria As fontes da salvação, saciei-vos na alegria, saciei-vos na alegria. Cantei ao Senhor porque Ele fez maravilhas, anunciei-as em toda a terra, entoai cânticos de alegria e exultai, habitantes de Sião. Cantei ao Senhor porque é grande no meio de vós o Santo de Israel. As fontes da salvação, saciei-vos na alegria, saciei-vos na alegria. Oremos, Deus eterno e omnipotente, única esperança do mundo, que na palavra dos profetas anunciaste os mistérios dos tempos presentes, Aumentai no vosso povo o desejo dos bens celestes, porque nenhum dos vossos fiéis pode crescer na virtude sem inspiração da vossa graça. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. E enquanto se canta o Glória, vamos tocar os sinos, vamos tocar as campainhas, vamos acender as velas do altar. Glória a Deus pelos séculos dos séculos. 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 Glória a Deus pelos séculos dos séculos dos séculos. Glória a Deus pelos séculos. Glória a Deus pelos séculos dos séculos dos séculos. Glória a Deus pelos séculos. Glória a Deus pelos séculos dos séculos dos séculos. Glória a Deus pelos séculos dos séculos. Glória a Deus pelos séculos dos séculos. Glória a Deus pelos séculos dos séculos. Oremos Deus eterno e omnipotente única esperança do mundo que na palavra dos profetas anunciastes os mistérios dos tempos presentes aumentei no vosso povo o desejo dos bens celestes porque nenhum dos vossos fiéis pode crescer na virtude sem inspiração da vossa graça por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho que é Deus convosco, nonidade do Espírito Santo e aconteceu esta passagem reparem, no fundo foi aquela leitura do Moisés a passagem, a Páscoa Páscoa quer dizer passagem a letra, a palavra Páscoa quer dizer passagem em hebraico e portanto, assim como Moisés passou cá está a Páscoa passou do Egito para a terra prometida pelo deserto também Jesus Cristo passou da morte à vida e ofereceu-se para substituir o cabrito, o cordeiro também nós somos convidados a fazer esta passagem esta passagem do pecado para a graça e esta noite é precisamente a noite da passagem a noite da Páscoa nesse sentido vamos agora escutar agora deu-se também a passagem do Antigo para o Novo Testamento e se as leituras que até agora escutámos foram todas leituras do Antigo Testamento esta leitura que agora vamos escutar de São Paulo aos Romanos já é do Novo Testamento ouçá-me-la com atenção Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos Irmãos todos nós que fomos batizados em Jesus Cristo fomos batizados na sua morte fomos sepultados com ele pelo batismo na sua morte para que, assim como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai também nós vivamos uma vida nova se na verdade estamos totalmente unidos a Cristo pela semelhança da sua morte também estaremos pela semelhança da sua ressurreição bem sabemos que o nosso homem velho foi crucificado com Cristo para que fosse destruído o corpo do pecado e não mais fôssemos escravos dele quem morreu está livre do pecado se morremos com Cristo acreditamos que também com ele viveremos sabendo que uma vez ressuscitado dos mortos Cristo já não pode morrer a morte já não tem domínio sobre ele porque na morte que sofreu Cristo morreu para o pecado de uma vez para sempre mas a sua vida é uma vida para Deus assim vós também considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus Palavra do Senhor Graças a Deus Aleluia 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 Amém. A mão do Senhor fez províncio, a mão do Senhor foi magnífica, não morreu da gente piquei, para anunciar as obras do Senhor. Aleluia, Aleluia, Aleluia. Aleluia, Aleluia. Aleluia, Aleluia. Aleluia, Aleluia. mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamar Jesus e no primeiro dia da semana partindo muito cedo chegaram ao sepulcro ao nascer do sol diziam umas às outras quem nos irá revolver a pedra da entrada do sepulcro mas olhando viram que a pedra já fora revolvida e era muito grande entretanto no sepulcro viram um jovem sentado do lado direito vestido com uma túnica branca e ficaram assustadas mas ele disse-lhes não vos assusteis procurais a Jesus de Nazaré o crucificado ressuscitou não está aqui vê do lugar onde o tinham depositado agora e de dizer aos seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a galileia lá o vereis como vos disse e vamos cantar outra vez o aleluia 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 palavra de salvação agora senta-vos um bocadinho olha até parece que o meu amigo cão agora até se calou também já devia ter goela suficiente puxa oi são apenas olha agora o sírio até está aceso e tudo eu hoje antes de mais nada desculpem isto é uma sembração especial e por isso também para aqueles que nos estão a ver não hoje não há tanta flexibilidade para ir falando convosco como tenho o hábito mas nem por isso quero deixar de vos dar as boas vindas a todos aqueles que estão desde o brasil até mais perto de nós aqui na nossa companhia e que alguns deles vão dizendo algumas coisas diziam marcelo que estão em são paulo estas coisas bonitas da noite de hoje primeiro o nosso deus é um deus de vida para todos segundo diz ele segundo diz ele não há lei ou norma que tenha mais valor do que a força do seu amor terceiro a cruz e o sepulcro já estão vazios mas cheios de sentido para quem crê quatro não há cruz sem ressurreição e nem ressurreição sem cruz e é esta síntese admirável que o marcelo aqui nos escreveu que serve também de 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 alguma maneira de interpelação a todos nós que estamos aqui porque às vezes pensamos que uma coisa que o sofrimento é só sofrimento e às vezes o sofrimento digo eu agora é a trombeta da libertação é degrau para a libertação e e por isso não só para ele mas também para todos aqueles que estão aqui na nossa companhia um dos mais perto como é o caso do José Henrique Ramos como a gente se calhar o conhece bem de Ágda cantemos ao senhor que se revestiu de glória dizia ele enquanto se cantava o salmo que de facto vinha a propósito e por isso para a Inês também que está em Pardilhó também para a Suzana que está em São João da Madeira, Santa Maria da Feira a Clarinda não sei onde é que ela está mas pelo menos está na nossa companhia e e portanto assim muito depressa para não ser muito até porque estamos aqui com o ar livre é outra coisa mas também com algum frio olha eu de facto gostava hoje de de vos chamar a atenção para uma coisa que se calhar vou também chamar amanhã e estou assim um bocadinho sem saber por que ponto é que é de pegar não vou falar aquilo que eu queria falar hoje vou falar amanhã e aquilo que me chama a atenção nestas leituras todas já nem vou falar nelas vou só falar no Evangelho neste Evangelho que agora tive a ocasião de ler e isto lembrei-me quando estava a ler depois de passar o sábado Maria Magdalena Maria, Mãe de Jesus e Salomé compraram aromas para irem embalsamar Jesus ao chegar ao sepulcro ao nascer do sol diziam umas às outras quem nos irá revolver a pedra da entrada hoje há muita gente e foi este o pensamento que me surgiu enquanto liam acreditem que foi mesmo assim e por isso é uma coisa muito simples muito partilhada hoje para encontrar Jesus é preciso revolver a pedra as pedras hoje para nós até mesmo para entrar no sepulcro é preciso revolver a pedra estas coisas às vezes custam a entender estas coisas da nossa fé custam a interiorizar e às vezes nós sozinhos não somos capazes de remover a pedra não somos capazes de revolver e de remover, melhor dizendo aqueles obstáculos que nos impedem de compreender melhor de saber melhor as coisas mas quando pensamos que isto acaba por ser a dificuldade maior às vezes Deus troca-nos as voltas e aqui até foi no sentido muito positivo porque de facto e agora como é que vai ser a pedra é grande quem é que irá mudar nós não podemos e quando chegaram lá diziam umas para as outras olhando viram a pedra que já estava revolvida e era muito grande às vezes quando menos pensamos é quando o Senhor nos remove a pedra a pedra do egoísmo a pedra que impede a ressurreição em pessoas que estão zangadas e que já não se falam há muito tempo e as pedras são muito grandes às vezes às vezes isto já vem de anos e anos atrás e ter a coragem de remover a pedra mesmo que seja só um bom dia assim um pouco assim a medo às vezes com um bom dia assim destes pequeninos remove-se cada pedra como vós sabéis e às vezes é isto é só basta só um bom dia olha ela falou para mim para a próxima até para me parecer mal também já não não vou passar sem dizer também um bom dia um adeus ouçam eu cada vez estou mais convencido e peço desculpa das pessoas já estarem fartas de ouvir esta coisa mas digo mais uma vez isto cada vez mais nós estamos temos que estar acho plenamente convencidos para que porque as coisas mais importantes só se fazem quando se fazem as coisas pequenas é a coisa dos três P's coisa pequena coisa pouca e coisa possível ó senhor acaba com a guerra no mundo coisa pequena começa com a tua guerra em casa a acabar com ela coisa pouca pouca de cada vez impossível impossível como é que nós às vezes podemos aquilo que a gente reza e então quando rezamos no texto a gente reza isso quando rezamos por exemplo pela conversão dos pecadores mas quem são os pecadores são cada um de nós coisa pouca coisa pequena coisa possível que a gente veja os resultados que está a fazer senhor senhor que acaba a fome no mundo é bonito o pensamento mas como é que vai acabar a fome no mundo se eu não sou capaz de partilhar com aqueles que estão perto de mim coisa pequena coisa pouca para ser possível para que eu veja resultados para que assim como eu mudei outro possa mudar e assim gota a gota possamos fazer uma corrente a começar do PPP não é nenhum partido político coisa pouca coisa pequena e coisa possível entrando no sepulcro viram um jovem sentado do lado direito vestido com uma túnica branca e ficaram assustados não vos assusteis às vezes a ressurreição que deveria ser motivo de alegria que deveria ser motivo de um empurrão na nossa vida às vezes é o contrário às vezes é o contrário e é por isso que eles em vez de ficarem contentes porque afinal de contas até encontraram um anjo que era no fundo o sinal de que Jesus tinha ressuscitado tiveram medo às vezes nós com o receio que nós temos ouça-me até nas nossas celebrações a gente canta baixinho a gente reza baixinho é tudo um baixinho pronto somos assim mas o facto de sermos assim cá está não podemos resignar-mo-nos temos que ir para os três PPs pouca coisa de cada vez mas alguma e que se veja e que dê resultado e que nos estimule olha eu consegui isto também de facto se eu fizer isto consigo aquilo estou-me a repetir desculpem só prova que de facto como eu vos digo estou a dizer isto tudo de improviso porque não vinha a contar com isto mas também queria de facto que amanhã quando vocês estiverem na missa aqui também não ouvissem a mesma coisa não sei se estão a ver pronto e chega que é para eu ser o vosso amigo para não postar assim de facto muita 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 conversa porque às vezes meus amigos e acreditem que isto é de decoração às vezes de facto temos que olhar para aquilo que a gente prega e eu estou a falar por mim é óbvio porque por isso é que eu digo muitas vezes que aquilo que eu vos digo digo a mim próprio acreditem que eu digo posso é não conseguir mas isso é outra história de fazer aquilo que eu às vezes quero que que a palavra de Deus nos proponha vamos pedir ao Senhor aqui hoje neste nosso adro que nos ajude na construção destes três pês que nos ajude a não ver fantasmas onde às vezes são sinais que Deus nos apresenta para mudar as pedras do nosso caminho para que possamos encontrar este Jesus que para ressuscitar ele quer também que eu me abra a ressurreição ele quer que me abra também a coragem do testemunho que sou convidado a dar para que assim possamos todos construir a Páscoa sem ter medo e sem cair na tentação de dizer globalidades mas para que assim possamos construir à nossa maneira pouco e pouco esta Páscoa em cada dia e nós agora vamos continuar para a segunda parte que é precisamente a benção desta água temos aqui à frente este cântaro que tem água que vai ser benzida vai ser benzida com o sírio vai ser benzida de facto hoje neste dia de Páscoa nesta noite de Páscoa vai ser benzida precisamente também com a oração que vamos fazer das ladainhas irmãos caríssimos supliquemos ao Senhor o nosso Pai que santifique esta água por ela nascerão para a vida de filhos de Deus em Cristo os que receberam o batismo Senhor Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, São Miguel. Rogai por nós, santos reis de Deus. Rogai por nós, São João Batista. Rogai por nós, São Pedro e São Paulo. Rogai por nós, Santo André. Rogai por nós, São João. Rogai por nós, Santa Maria Magdalena. Rogai por nós, Santo Estevão. Rogai por nós, Santo Inácio de Antioquia. Rogai por nós, São Lourenço. Rogai por nós, São João de Brito. Rogai por nós, Santo Inácio de Antioquia. Rogai por nós, Santo Inácio. Rogai por nós, Santo Agostinho. Rogai por nós, Santo Inácio. Rogai por nós, São Basilio. Rogai por nós, Santo Inácio de Antioquia. Rogai por nós, Santo Inácio de Antioquia. Rogai por nós, Santo Inácio de Antioquia. Rocai por nós, Santo António de Lisboa, Rocai por nós, São João de Dê, Rocai por nós, São Francisco Xavier, Rocai por nós, Santo António de Lisboa, Rocai por nós, Santa Catarina de Sena, Rocai por nós, Santo António de Lisboa, Rocai por nós, todos os santos e santas de Deus, Rocai por nós, São Francisco Xavier, Rocai por nós, Santo António de Lisboa, Rocai por nós, São Francisco Xavier, De todo o pecado Librai-nos, Senhor Da morte e ressurreição Librai-nos, Senhor Pela vossa morte e ressurreição Librai-nos, Senhor Pela vossa morte e ressurreição Librai-nos, Senhor Pela infusão do Espírito Santo Librai-nos, Senhor A nós, pecadores Ouvi-nos, Senhor Santificai esta água Destinada à regeneração Dos vossos filhos Ouvi-nos, Senhor Jesus, Filho de Deus vivo Ouvi-nos, Senhor Cristo, ouvi-nos 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 Ó Deus, Pai Santo, pelo vosso invisível poder, realizais uma obra admirável, mediante os sacramentos. De muitos modos, preparastes a água para manifestar a graça do batismo. Já no princípio do mundo, o vosso espírito pairava sobre as águas, para lhes comunicar em germen a virtude santificadora. No próprio dilúvio, quisestes significar a regeneração espiritual, pois nele a água se tornou misteriosamente fim de vícios e origem de virtudes. Aos filhos de Abraão, concedeste-se que atravessassem a pé enxuto o mar vermelho, para que esse povo, livre da escravidão, prefigurasse o povo santo dos batizados. Vosso filho unigénito, batizado por João nas águas do Jordão, foi ungido pelo Espírito Santo. Suspenso da cruz, fez sair do seu lado sangue e água, e depois de ressuscitado, ordenou aos apóstolos, Ide, ensinai todos os povos e batizais em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olhai, pois, com amor, Pai Santo, para a vossa igreja, e dignai-vos abrir-lhes a fonte do batismo. Receba esta água pelo Espírito Santo, a graça do vosso Filho Jesus Cristo, para que o homem, criado à vossa imagem, no sacramento do batismo, seja limpo das velhas impurezas e ressurja, homem novo, pela água e pelo Espírito Santo. A graça do vosso Filho Jesus Cristo, Prestem água, Senhor, deixa por vosso Filho a virtude do Espírito Santo, para que todos, sepultados pelo batismo na morte com Cristo, com ele ressuscitem para a vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Eu estou a ver, desculpem que eu tenho alguma dificuldade agora... Eu, agora, já estou a ver que alguns têm ainda a vela acesa. Nós vamos agora fazer a renovação das promessas do nosso batismo. E, por isso, é com esta finalidade, portanto, que vamos passar este passo. Irmãos caríssimos, pelo mistério pascal, nós fomos sepultados em Cristo no batismo, para vivermos com ele uma vida nova. Por isso, terminada a exercitação quaresmal, vamos agora renovar as promessas do Santo Batismo, pelas quais renunciámos outrora a Satanás e às suas obras, e prometemos servir a Deus na Santa Igreja Católica. Dizei, pois, isto é para todos, mas sobretudo para aqueles que têm as velas, quando for a dar a resposta, nem é preciso dizer qual é, porque vós sabeis perfeitamente, quando for a dar a resposta, ireis levar as velas acesas àqueles que as têm. Pergunto a todos, aos que têm velas consigo, e também àqueles que não as têm, pergunto, renunciais ao pecado para viverdes na liberdade dos filhos de Deus? Sim, renunciam. Renunciais às seduções do mal, para que o pecado vos não escravize? Sim, renunciam. Renunciais a Satanás, que é o autor do mal e o pai da mentira? Sim, renunciam. Credes em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Sim, creio. Credes em Jesus Cristo, seu único filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e está sentado à direita do Pai? Sim, renunciam. Credes no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna? Sim, renunciam. Não está aqui, mas eu volto a perguntar. Acreditais na vida eterna? Sim, renunciam. Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou pela água e pelo Espírito Santo e nos perdoou todos os pecados, nos guarde com a sua graça em Jesus Cristo, nosso Senhor, para a vida eterna. Pronto, eu agora irei junto de vós com o Paulo e irei aspergir com água benzida precisamente todos vós. Pronto, eu agora irei. Pronto, eu agora irei. Aleluia! E a morte transformou-se nas águas de um grande rio. Aleluia! 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 E os filhos de Deus cantando porque foram resgatados. Aleluia! 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 E o tempo do Senhor é de todos os homens. Aleluia! 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 Todos os que acreditarei os todos os salmos encantadores. Aleluia! 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 Amém. Amém. Aleluia, 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 e os filhos de Deus cantando, porque foram rejeitados, aleluia, aleluia, aleluia. Amém. E nós vamos, irmãos caríssimos, continuar, estamos quase a chegar à primeira parte, porque depois é a parte da Eucaristia, da parte eucarística propriamente dita. Amém. Nesta noite santíssima, a única a ter conhecimento do tempo e da hora em que Cristo ressuscitou do sepulcro, elevemos ao Pai do Céu as nossas súplicas, para que a luz esplendorosa do seu Filho inunde de alegria a terra inteira. E vamos dizendo, com alma em festa, a cada invocação que agora nos vai ser feita, vamos precisamente dizer, pela ressurreição do vosso Filho, ouvi-nos, Senhora. Pela ressurreição do vosso Filho, ouvi-nos, Senhora. Pela Santa Igreja de Deus, para que alcance cada vez mais consciência de ser a comunidade pascal de Jesus Cristo, oremos ao Senhor. Pela ressurreição do vosso Filho, ouvi-nos, Senhora. Por todos os batizados, para que a ressurreição gloriosa de Jesus renove neles a graça do seu renascimento batismal, oremos ao Senhor. Pela ressurreição do vosso Filho, ouvi-nos, Senhora. Pela humanidade inteira, para que receba com alegria a feliz notícia de que em Cristo ressuscitado está a paz que ela procura, oremos ao Senhor. Pela ressurreição do vosso Filho, ouvi-nos, Senhora. Pela nossa comunidade paroquial, para que em cada lar se viva a Santa Páscoa e aí se acolham os mais pobres de os que sofrem, oremos ao Senhor. Pela ressurreição do vosso Filho, ouvi-nos, Senhora. Pelos fiéis que já partiram na esperança da ressurreição, para que celebrem este banquete no céu, pelos séculos dos séculos sem fim, oremos ao Senhor. Pela ressurreição do vosso Filho, ouvi-nos, Senhora. Pelas vocações sacerdotais, para que a luz de Cristo, que rompe na noite santa da história humana, possa chegar a todos os homens, oremos ao Senhor. Pela ressurreição do vosso Filho, ouvi-nos, Senhora. Não está aqui, mas também não é preciso que esteja para a gente saber aquilo que neste momento nos preocupa. Estou a lembrar esta pandemia, estou a lembrar as pessoas que morreram, estou a lembrar também, dentre essas pessoas, mas que não têm a ver com pandemia, os últimos pessoas que faleceram aqui na nossa paróquia, lembro também, e agora volto de novo à pandemia, todos aqueles que se dedicam de maneira extenuante para que outros tenham vida, mesmo correndo risco, como já aconteceu com muitos, de ficar contagiados. Vamos lembrar os médicos, vamos lembrar os enfermeiros e enfermeiras, auxiliares, pessoas da limpeza, pessoas que tratam da roupa, dessas coisas todas que nem sempre são valorizadas. E vamos pedir ao Senhor por tudo isto, eu nem sei como é que é pedir, que nos dê aquilo que Ele sabe que é o melhor para nós, e que recompense quem se esforça por dar vida e mais vida aos outros, oremos ao Senhor. Já agora deixem-me que eu lembre também as minhas paróquias, aqui Espinhele, com os lugares todos que compõem esta paróquia, lembro também a Ois da Ribeira e lembro também Travassou, lembro também todas as pessoas que passam de facto menos bem e que vivem momentos de angústia com o resultado da pandemia por causa dos empregos ou da falta deles, pelas pessoas que começam já também a ter fome, a fazer fila. para se alimentarem e aos filhos. E saberes que isto não é não é apenas uma palavra que vem a propósito, é aquilo que de facto a gente vai vendo que acontece. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, que na ressurreição do vosso Filho deste-se ao mundo a maior das vossas bênçãos e tornaste-se possível para os homens o que jamais lhes passou pelo coração, concedei a cada um dos vossos fiéis a graça da renovação pascal por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Acomode-se um bocadinho agora, está bem? Amém. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bendito sejais Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho, que representam um pouquinho daquilo que somos e temos. As canseiras, tristezas, lágrimas, dores, angústias, mas também a esperança, a alegria, a força que nos dá de tentar superar as dificuldades. E que hoje aqui, neste nosso adro da Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Assunção, com a presença da Paróquia do Trabassou e de hoje, vos apresentamos para vós e que para nós se vão tornar em pão da vida e em vinho de salvação. Orar irmãos e irmãs, para que esta nossa Eucaristia seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Orar irmãos e irmãs, para que esta nossa Eucaristia seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Omnipotente, que é verdadeiramente o nosso dever e salvação, que devemos, que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade nesta noite, em que a Cristo, a nossa Páscoa, foi imulado. Ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, morrendo destruiu a morte, e ressuscitando, restaurou a vida. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra, e com os anjos e santos proclamamos a vossa glória, e dizemos cantando numa só voz. Santo, 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 Seus bons, Senhor nosso Deus, O Senhor e a terra proclamam, proclamam a vossa glória. Santo, 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 sois vós, Senhor nosso Deus. Bendito, bendito, em nome do Senhor, Santo, Santo, sois vós, Senhor nosso Deus. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo. Sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos a noite santíssima da ressurreição do Nosso Senhor Jesus Cristo segundo a carne, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava, para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, deu aos amigos, dizendo, tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Digo ao modo, no fim da ceia, tomou o cálice com vinho, e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo, tomai todos e comei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados, e disse ainda, faze isto em memória de mim. Mistério da fé, Anunciamos, Senhor, a Vossa Morte, que tornará-nos a Vossa Ressurreição, e que, Senhor Jesus... Celebrando agora, Senhor, o Memorial da Morte e da Ressurreição do Vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitiste à Vossa presença, para vos servir nesta Eucaristia. Humildemente vos suplicamos, que participando no Corpo e Sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo, não só corpo. Lembrai-vos desta Igreja que está aqui, de toda a Igreja que ainda hoje continua a ser perseguida e assassinada, com ataques terroristas, com ataques bombistas e suicidas, e também com aqueles que, de facto, decapitam pessoas inocentes em Pemba, Norte de Moçambique, Lembrai-vos, Senhor, desta Igreja, e também de toda a Igreja espalhada pelo mundo, com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo António, todo o clero, todo o povo de Deus, todos consagrados e consagradas, tornei esta Igreja mais fiel. Lembrai-vos também de todos os nossos, daqueles que cada um agora recorda em silêncio, e que falecendo há pouco ou há mais tempo, estão vivos pela saudade e pela fé, no nosso coração também. Lembrai-vos, Senhor, de todos eles. Admiti-os na vossa presença, e tendo misericórdia também de cada um de nós que está aqui, contai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, Senhora da Piedade, Senhora da Conceição, em Casal de Álvaro, Senhora da Assunção, vulnerada compadroeira aqui da nossa paróquia de Espanhel, Senhora dos Milagres, em Cabanões, Travassou, Senhora das Dores, lembrada no patronato, Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora do Amparo, em Travassou de Baixo, Nossa Senhora de Fátima, que também é lembrada em Os da Ribeira, além do nosso país, Senhora do Acolhimento, que é lembrada também no nosso arcipestado, e todos aqueles que foram vossos amigos, São José Operário, no Casainho, Santo André, em Oronha, São Pedro, em Paradela, Santo António e Santo Adrião, em Os da Ribeira, Santa Luzia, em Aldeia, São Caetano, São Caetano, de Tiana, em Almiar, Berardo, Pedro, Adjuto, Otão e Acúrcio, proto-mártires franciscanos, lembrados em Travassou, assim como também o padroeiro São Miguel, de Travassou, assim também como Santa Joana, da nossa diocese, para cantarmos com todos eles os vossos louvores, por Jesus Cristo, o vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a voz deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Bom, isso acho que hoje vamos ver se a gente canta o Pai Nosso, não é? Rezemos confiantes a oração que o Senhor nos ensinou, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos, Senhor, de todo o mal, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto aguardamos em esperança a última vinda de Cristo o Salvador. Senhor Jesus, que dissestes, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, dá-lhe a união e a paz como é da vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Amém. Ordeiro de Deus, ordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ten piedade de nós, ten piedade de nós. Ordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo Tente a piedade de nós Tente a piedade de nós O Deiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Dê-nos a paz Dê-nos a paz Oi, são, exceto o ano do coral Que deixaríamos para o fim E também uma outra pessoa Que não possa deslocar-se Por motivos de saúde Porque as pernas já não deixam Também no final Com o sinal Me dirão E eu irei junto Dessas pessoas que eventualmente Possam estar aqui Eventualmente, não, estou a ver por exemplo a Ângela Que já não é eventualmente, é realmente E quem diz acerca dela diz acerca de outras pessoas Que não possam Mas eu pedia De facto Oh, Carla Faz favor Eu podia Para não demorarmos tanto Nós vamos fazer E por favor Vamos ver se conseguimos fazer assim Os que estão Deste meu lado Do meu lado esquerdo Façam uma fila por aqui E saem por aqui Por outro lado Os que estiverem E saem todos por baixo Os que estiverem do meu lado direito É bom também pelo corredor Deste lado direito E depois saem por esse lado Felizes somos nós Os convidados Para a ceia do Senhor Eis Jesus Cristo Eis o Cordeiro de Deus Eis aquele que tira O pecado do mundo Senhor Amém Amém Tiago Amém 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 Amém. 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 Graças e louvor se dêem a todo momento. Graças e louvor se dêem a todo momento. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Por todos aqueles nossos familiares, amigos e milfeitores que o Senhor já chamou a si, dá-lhes, Senhor, o eterno descanso. Descansem em paz. Oremos. Senhor nosso Deus, protegei sempre com bondade a vossa igreja, para que, renovada pelos mistérios pascais, mereça chegar à glória da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Acomodem-se um bocadinho. Ora bem, isto, para as pessoas que estão aqui de Espinhele, de Espinhele, da paróquia de Espinhele, porque agora a freguesia também engloba Recardães, e também para as pessoas que estão aqui de Travassou e de Os da Ribeira, tomem atenção no seguinte. Brevemente, vai chegar às vossas caixas de correio um código que tem a ver com os censos. Isto é uma coisa que é obrigatório responder. Quem não puder, vai ser auxiliado. Ou vai à junta. Ou, de facto, quando vierem duas pessoas, e não se deixem enganar, porque são pessoas da nossa terra, são pessoas conhecidas, que também estão ali para ajudar. E então a ideia qual é? A ideia, portanto, oiçam, isto é obrigatório e até dá direito à multa se uma pessoa fugir a esta responsabilidade. Mas nem é preciso ir, porque é daquelas coisas, e o que é que vamos responder? Quantos somos? E o que é que fazemos? E estas coisas, portanto, para que depois se possam ter políticas mais de acordo com as pessoas. E então, se tiveres algum código nestes próximos dias, nas vossas casas, na caixa do correio, para aqueles que já conseguem manobrar melhor estas coisas dos computadores, esse código é o código de entrada para que vós, depois, os que tiverem mais à vontade com computadores, para que possais preencher, informaticamente falando, os dados, e então esse código é o código de entrada nessa plataforma onde se encontram, onde é fundamental responder. obviamente que nós, apesar de hoje, praticamente todos, e eu vejo isso até pelo Facebook, agora qualquer pessoa tem aí, essas coisas, mas às vezes nós temos alguma dificuldade, porque de facto ficamos aí, às vezes é preciso ter cuidado, porque às vezes não é só aquilo que parece. E portanto, como digo, as pessoas que tiverem mais dificuldade, quando forem confrontadas por essas tais duas pessoas que vão junto às vossas casas, isto é para Espinhal, é para Recardães, é para Travassou, é para Osda Ribeira, pelo menos eu falo daquelas paróquias cujos presidentes das juntas de freguesia me pediram para falar, para que não penseis que se trata de uma cabala, não penseis que se trata, porque agora há tanta coisa que uma pessoa até fica às vezes assustada e sem saber o que é que há de fazer, estejam descansados, portanto, que esse código que vier é, portanto, é uma coisa para levar a sério. E portanto, se tiver desdúvidas, depois podeis perguntar ou na junta, ou de facto, junto dessas duas pessoas que serão da nossa terra, que irão, portanto, ajudar, ajudar nessa... estou a gago, desculpem, já perceberam, pronto. Esta, vou começar, já vi que o pessoal está a perceber, portanto, ponto. Segunda coisa, amanhã é domingo, é domingo de Páscoa, vamos ter aqui a Eucaristia de Páscoa, de domingo de Páscoa, às nove da manhã. Era muito bonito eu poder... Vocês estão tão dispensados, mas eu gostava de não... que um domingo de Páscoa sem Páscoa... oiçam, aqui nossos amigos do Brasil querem ter e não têm. Está tudo fechado. E nós ainda temos essa sorte. Não basta depois... Ah, e tal, que saudades, que saudades, então abre-se... abre-se esta oportunidade. E se o pessoal não aparece, portanto, aqui fica o desafio. Nove da manhã... Nove da manhã... Está a fazer nove da madrugada. Pronto, é assim. Nove da manhã, aqui... E se... Se tiver a chover e se não for a muita gente, então é que é para dentro da igreja. Mas se não, é aqui mesmo também. Que é para que ninguém diga que de facto que tem medo que... Pronto. Nove horas aqui, dez e um quarto, em Olhos da Ribeira, e onze e meia em Travassou, em qualquer um destes locais, no adro da igreja. Exatoando esta situação, se eventualmente se vier a pôr. Na quarta-feira, desculpem, isto é para Travassou, portanto, no que a nós diz respeito, eu na quinta-feira, Paulo, quinta-feira temos a Eucaristia, quanto mais não seja até do sétimo dia destes dois irmãos nossos que faleceram e que moravam um no casinho de cima, mas depois... E depois um outro que era de casal de Álvaro. Portanto, às dezenove e trinta de quinta-feira, na quarta tenho em Travassou, na quinta tenho aqui, sempre às dezenove e trinta, e na sexta-feira tenho em Olhos da Ribeira. No sábado, no sábado, portanto, dois a oito dias, a catequese, eu estou a olhar para a Carla para ver se não digo nenhuma a geneira. A Carla, olha a Carla, a catequese vai principiar para toda a gente presencial às às dezesseis e quarenta e cinco, portanto, às cinco menos um quarto, vai começar a catequese e honra seja feita. Alguns portaram-se muitíssimo bem e quando digo isto estou a falar dos meninos e dos mais pequenos e também estou a falar dos pais que tiveram o cuidado e a simpatia e a disponibilidade de perder aqui este tempo para enfeitar os cruzeiros, para enfeitarem aqui esta... Muito obrigado. Estas coisas não se agradecem, mas ficam sempre bem o nosso reconhecimento. E, portanto, às cinco menos um quarto a catequese e às seis horas e um quarto, seis e um quarto, haverá Eucaristia. Atenção! É Eucaristia só para os da catequese. E porquê que é só para os da catequese? Para termos espaço de segurança. Para que, de facto, as pessoas que estejam na igreja tenham tenham espaço suficiente para se sentirem e os pais encarregados de educação também para sentirem que os seus filhos têm segurança. Portanto, cinco menos um quarto, desculpa, em catequese, seis e um quarto é a missa especial dirigida aos da catequese. Catequese, catequistas, portanto, e afins. E depois, em Paradela, às 19h30, teremos também Eucaristia. Já estás a ver que a gente está voltando, voltar àquilo que é normal e oxalá que não possamos regredir, que é bom sinal. E depois de hoje, de domingo a oito dias, pronto, é esta luta de contrarrelógio nove aqui, dez e um quarto em Ais, onze e meia em Travassu. E pronto, eu acho que, o que é que vos vou dizer mais? Se calhar mais nada, a não ser a todos os bós que tendes pessoas familiares lá no estrangeiro e que alguns dos quais até, de facto, vão dando uma espreitadela aqui nas nossas celebrações. e é engraçado que a missa das nove, por exemplo, a do domingo passado, se não foi vista, já foi vista quase por duas mil vezes, o que significa que apanhamos, parece que é impossível, porque estão às nove da manhã, quem é que, mas de facto apanhamos outros quadrantes, Austrália, Estados Unidos, Califórnia e por aí fora, apanhamos sempre, quase sempre, uma Maria Ramos que está lá com duas e tal da madrugada e que nos está a acompanhar também a que está a passar aqui e portanto, isto para vos dizer que, já nem sei o que é aqui para dizer, olhem, bem, é porque não era importante, quando chegar à minha idade vocês vão perceber, pronto, o pessoal, ai, olha o Paulo, bem, a minha filha, 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 não tem calma, este homem, mata-me, apanhar um susto que não estava a contar, pronto, e vamos então terminar, vamos então terminar com, ah, está a mim a dizer, se tiveres, bom, isto ainda vai ao sítio assim com calma, se tiveres familiares e se por qualquer motivo não houver qualquer relação comigo em termos de participar na Eucaristia, mas pelo menos digam-lhes que o prior da Terra, que às vezes alguns acham que é assim uma pessoa toda empinada e não tem nada a ver com isso, não é nada disso, é uma pessoa de facto até por incrível que pareça muito tímida e às vezes uma pessoa agarra nessas maneiras de fingir coisas que para outros podem ser interpretadas de outra maneira, digam aos vossos familiares que lhes desejo o mesmo que a vós, o mesmo que a mim, saúde. O Senhor esteja convosco. eu penso que hoje temos de ter direito a uma bênção especial e portanto tenham paciência mais um bocadinho. agora o Natal, primeiro dia do ano, Epifania, Paixão do Senhor, Coresma, Vigília Pascal, é isto mesmo. O Senhor esteja convosco. Nesta noite solene de Páscoa, Deus Todo-Poderoso vos dê a sua bênção e em sua misericórdia vos guarde de todo o pecado. Amém. Deus que pela ressurreição do vosso Filho Unigénito vos renovou para a vida eterna, vos conceda a glória da imortalidade. Amém. A vós que terminados os dias da Paixão do Senhor celebrais com alegria a festa da Páscoa, Deus vos conceda a graça de chegar um dia às alegrias da Páscoa Eterna. Amém. Abençoo-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Se alguém não colaborou e que queira colaborar, estão aqui os cestinhos à frente. Nós não quisemos apresentá-los assim de chofre, dá quem entende que deve dar que a gente precisa, a gente precisa e que vós sabês o que é que se passa em vossa casa. Idem em paz, que o Senhor vos acompanhe. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. A sua dor, o jovem de encontro, o mar por essa guia de alegria, o seu medo, a vida e a esperança, ressuscitou o Senhor Jesus. Obrigado. Obrigado. Quem foi ler, entregue por boa opinião. O Senhor Jesus, ressuscitou, 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 aleluia. O Senhor Jesus, ressuscitou, ressuscitou, aleluia.